E nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você quais são os melhores recursos para você aprender a programar de graça. Pode até parecer estranho, né? E eu posso até arrumar uma confusão aqui com o nosso time de vendas, mas sim, eu poderia estar aqui oferecendo nosso curso, poderia estar vendendo nosso curso, fica tranquilo, eu não vou vender nosso curso aqui. Vou mostrar para vocês como você pode começar e como você pode realmente aprender programação, linguagens, parte de estrutura de dados, algoritmos e diversos recursos da área de tecnologia que você precisa saber de uma forma gratuita. Eu sou Roger Santos, bora para o vídeo. Vamos lá. Primeiro eu quero trazer algumas plataformas onde você pode estudar online e gratuitamente, tá? Você consegue de graça fazer cursos e estudar e praticar de uma forma gratuita. A primeira delas é aqui no YouTube mesmo, então se você pesquisar aqui no YouTube curso de Python, curso de HTML, curso de JavaScript, curso de CSS, a linguagem que você quiser trabalhar, você vai encontrar cursos gratuitos. Inclusive cursos gratuitos aqui da Refatorando, tá? Nós temos cursos gratuitos aqui dentro do YouTube, você pode assistir nossos cursos aqui também, tá? Segunda ferramenta que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é muito importante, você tem que usar mesmo depois que você esteja trabalhando, porque você vai precisar manter os seus fundamentos e as suas bases sempre frescas na tua cabeça. Você saber os algoritmos, você saber trabalhar de forma correta com as estruturas de dados, você vai precisar ter isso na tua cabeça, é a HackerRank. Também é uma ferramenta gratuita onde você pode acessar lá e praticar algoritmos e estrutura de dados, tá? Eu uso até hoje essa ferramenta, então, esporadicamente, eu entro lá e resolvo dois, três, quatro problemas para poder manter o meu entendimento e manter fresco na cabeça essa parte de fundamentos, que realmente é uma parte muito teórica, é uma parte meio chata, mas a gente tem que ter na cabeça, tá? Então, recomendo muito para você que utilize essa ferramenta também no seu dia a dia, mesmo que você já esteja na faculdade, mesmo que você esteja estudando sozinho, mesmo que você esteja fazendo um outro curso, fazendo o curso da Refatorando, você precisa praticar e praticar muito a parte de algoritmos e estrutura de dados, e o HackerRank é uma ferramenta excelente para isso e é gratuita. E a terceira ferramenta que eu vou trazer para vocês aqui é a plataforma da Refatorando, tá? Nós, além de termos os cursos pagos, nós temos muitos cursos gratuitos para você acessar. Até vou abrir aqui a página para mostrar para vocês aqui quantos cursos nós disponibilizamos aqui nas últimas semanas, tá? Você pode fazer um curso gratuito de fundamento de internet, você pode fazer um curso de HTML5, CSS3, todos esses cursos são gratuitos, tá? HTML, CSS3, JavaScript, TypeScript, React, Python, Git e GitHub, Frontend, Scrum, Guias de carreira de Frontend, Guias de carreira de Backend, Guias de carreira de Fullstack, você pode fazer também o Guia de Áreas, né? Das 12 áreas de TI. Então, se você ainda não sabe qual área você quer seguir, essa é uma excelente ferramenta para você descobrir qual área você mais tem afinidade. Então, assim, tem vários e vários cursos aqui gratuitos para você poder acessar e utilizar ali para você poder começar. São cursos iniciais, são cursos de iniciantes, são cursos básicos, mas vão fazer com que você dê aquele pontapé inicial na tua carreira, comece a trabalhar, comece a entender, né? Toda a parte de tecnologia e a parte de, realmente, programação e linguagem da área que você estiver trabalhando, tá? Então, acessa lá, os links estão todos aqui na descrição. Você vai ver que tem uma lista enorme ali de coisas gratuitas que nós estamos disponibilizando para vocês, tá? Deixa eu dar uma conferida aqui agora nas minhas anotações. Eu anotei aqui para não esquecer porque são vários recursos que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Segundo deles é a documentação, né? Documentações oficiais e tutoriais oficiais. Então, vou dar um exemplo para você. Se você entrar hoje no site da Microsoft, na área de comunidade e documentação deles, eles têm, além da documentação explicando passo a passo, né? Tudo como funciona dentro da linguagem, no C Sharp, por exemplo, você também tem tutoriais e cursos gratuitos que você pode fazer para você ter uma introdução à orientação de objetos, introdução a C Sharp, introdução à linguagem de programação, tá? Então, eu recomendo também que vocês utilizem esse recurso. E esses recursos vocês vão acabar utilizando em conjunto, tá? Sempre que você estiver, mesmo que você esteja fazendo faculdade, fazendo um curso desses gratuitos que eu indiquei para vocês anteriormente aqui, seja da plataforma Refatorando, seja no YouTube, seja aonde for, você pode utilizar, você não pode, você deve utilizar a documentação oficial como referência para você o tempo inteiro, tá? Então, o lugar onde você vai encontrar a informação mais certa, mais correta, é realmente na documentação. Apesar de ser um documento, você ter que ler bastante, ela é para a melhor amiga, tá? Além disso, comunidades, né? Comunidades de desenvolvimento. E eu vou citar algumas delas, tá? Stack Overflow, apesar da ChatPT e as IAs aí terem quase matado o Stack Overflow, ainda é uma comunidade muito boa para você tirar dúvidas, né? Você não vai lá para estudar, não tem um curso lá, mas ela é muito importante para você realmente tirar dúvidas. Além dela, você tem o Reddit e o Discord. Eu quero citar um pouco separado as duas aqui, mas o Reddit é muito legal, porque tem comunidades específicas de cada uma das linguagens, onde você pode conversar, aprender, pegar recursos, tirar dúvidas também. Mas também as comunidades do Discord. Nós na Refatorando também temos uma comunidade aberta, gratuita para você no Discord. O link também está aqui na descrição. Aonde você vai utilizar a comunidade, você vai utilizar o conhecimento seu e das outras pessoas para realmente um contribuir com o outro e trocar ideias e aprender juntos e evoluírem juntos, tá? Então essas comunidades são bem importantes para você conseguir aprender e é um recurso gratuito muito legal para você ter, e mesmo que você esteja fazendo faculdade ou cursos, tá? Próxima seria as IAs, né? IAs são ferramentas muito maneiras para você aprender, né? Ajudar você não só a resolver problemas, não só para você gerar o código, mas para você realmente aprender a programar. Porque se você tiver com um problema, por exemplo, você pode pedir para a IA explicar o código para você. Ou você pode, por exemplo, eu estou estudando JavaScript e recurso hosting. Você vai lá pedir e ela vai te explicar exatamente como funciona o hosting, por que aquilo funciona daquele jeito, qual que é a melhor forma de você utilizar, qual que é o tipo de problema que você pode ter se você não tomar cuidado com isso e assim por diante. Então você pode utilizar aí o chat-apt, pode utilizar o BARD, que são duas ferramentas que você consegue acesso gratuito nelas, né? Tem o Copilot, que eu acho que para a programação é a melhor ferramenta para você programar e aprender a programar também, só que ela não é uma ferramenta gratuita, mas as IAs são uma ferramenta que você pode utilizar. Falando nisso também, aqui na descrição vai ter um link para um e-book sobre como você utilizar a IA para programar e para você estudar, tá? Também é gratuito, acesso ali, pode pegar, realmente estou trazendo um monte de recursos aí. Estou falando, vou arrumar confusão aqui com o time de vendas da Refoturando agora, porque a gente está dando um monte de coisa de graça para vocês agora em 2024, tá? Além disso, melhor coisa que tem de graça também, gratuito, totalmente gratuito, é você praticar, tá? Então você tem que praticar o tempo todo. Não adianta você fazer o melhor curso que for, se você só assistir esse curso e não botar em prática várias e várias e várias vezes para você absorver esse conhecimento e realmente entender como as coisas estão acontecendo, não vai servir de nada. Então bote em prática tudo o que você aprendeu, não só o que você está fazendo no curso, mas tenha sempre projetos rodando em paralelo. Estou estudando, sei lá, estou estudando TypeScript, pega projetos que você já fez, faz eles em TypeScript, enquanto você estiver estudando, faz os projetos que você está vendo no curso que você está fazendo, seja um curso gratuito ou pago, e também utiliza os projetos, outros projetos, né? Cria outros projetos para você testar e aplicar e praticar esse conhecimento que você está adquirindo, tá? Então a prática também é um recurso gratuito que você precisa usar o tempo inteiro. E agora sim, sobre recursos gratuitos, eu trouxe diversos recursos aqui para vocês e eu vou falar um pouco sobre meu ponto de vista com relação a isso. Você consegue se tornar um programador de forma 100% gratuita? A resposta é sim. Vai demorar mais tempo? Vai. Demora bem mais tempo que você fazer um curso, fazer uma faculdade, fazer uma faculdade e um curso, né? Do que você ter alguém te acompanhando, te ajudando. Por que eu digo isso? Primeiro, os materiais que você vai encontrar gratuitos, eles são espalhados na internet. Todo conhecimento está espalhado na internet de alguma forma, ou seja, você vai pegar um pedaço num curso gratuito no YouTube, você vai pegar um outro pedaço num curso lá dentro da plataforma Repaturando, você vai pegar um outro pedaço dentro de uma documentação oficial e assim você vai pegando pedaços de conhecimento e você não tem um caminho para você seguir. O importante é que você tem um caminho. Até por isso nós recomendamos que, caso você escolha a área de front-end, back-end, full-stack ou queira conhecer as outras áreas também, né? As 12 áreas que entre elas tem essas três que eu citei também, o guia também mostra para você meio que um roadmap do que você precisa aprender meio que na ordem, tá? Dá para você conseguir evoluir, aprender muita coisa e entrar para o mercado de trabalho de forma gratuita, sim, mas se você tiver recurso financeiro, principalmente, eu recomendo que você faça uma faculdade ou um curso porque isso vai agilizar o processo. Por que eu recomendo isso? Porque o tempo que você vai perder a mais nesses estudos, perder entre aço, porque você vai estar estudando, mas se você leva três meses a mais ou seis meses a mais estudando de forma gratuita antes de entrar no mercado de trabalho e você conseguisse ganhar esse tempo com o curso, o retorno que você teria depois que você tivesse contratado seria muito rápido e esse curso se paga em um, dois meses de trabalho, entendeu? Então, recomendo, caso você possa, realmente você faça um curso. E é isso aí, trouxe diversos recursos para vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Então, agora tem dois vídeos da Refatorando aqui na tela, continua assistindo os vídeos do canal. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo e happy coding! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho